Olá, meu nome é Lídia Rosa, sou do curso de infernagem e vou apresentar o artigo de Kang 2007 Use the Modified Atkins Diet in Intractable Childhood Epilepsy do jornal de epilepsia de 2007. A dieta cetogênica tem sido uma ferramenta para tratar a epilepsia infantil em tratado. Entretanto, não é conveniente em crianças mais velhas e adolescentes. A dieta Atkins convencional induz um estado de cetose para uma alimentação rica em gordura utilizada para o controle de epilepsia infantil. A dieta Atkins modificada do artigo não seguiu a restrição diária recomendada por idade e substituiu o aumento calórico gradual por jejum inicial e restrição de líquidos. As proporções das calorias foram 60% de lipídios, 30% de proteínas e 10% de carboidratos. O estudo objetivou avaliar a eficácia, segurança e tolerância da dieta Atkins modificada por 6 meses em epilepsia infantil e tratável. E nesse estudo participaram 14 crianças com epilepsia e mais de 4 convulsões por mês, sendo que não eram tratadas por 3 ou mais drogas combinadas. E dessas crianças, 9 eram homens e 5 eram mulheres. As medidas do resultado incluíram tolerância, frequência de convulsões, reação adversa e tolerância à dieta, além dos níveis de beta-hidroxibutiratos sanguíneos e cetonas urinárias. No primeiro mês, a restrição de carboidratos em 10 gramas por dia, sendo permitido o aumento gradual de 5 gramas por dia se a criança apresentasse dificuldade de adaptação, mas não podia ultrapassar 10% dos carboidratos por dia por peso. Nos resultados, nós temos na tabela número 1, a disposição desses pacientes, a quantidade de... a frequência de redução... a redução da frequência de convulsão, os pacientes que desistiram e permaneceram na pesquisa, e as reações adversas que eles apresentaram. No primeiro mês, 11 permaneceram na pesquisa, 8 apresentaram redução maior que 50% da frequência de convulsões, dentre os quais 5 ficaram livres das convulsões, 6 tiveram problemas gastrointestinais, 1 desenvolveu hipoglicemia sintomática, e 2, 2 pessoas, hiperlipidemia transitória. No terceiro mês, 9 permaneceram na dieta, 7 reduziram mais que 50% da frequência das convulsões, e 4 ficaram livres. 1 apresentou problema gastrointestinal, hipoglicemia e hipercolesterolemia, e 1, a pessoa, apresentou oxalato de cálcio na urina. No sexto mês de estudo, 7 dos pacientes iniciais permaneceram, 5, que é 36%, tiveram maior redução das convulsões, e 3, que é 21%, ficaram livres das convulsões. A dieta foi bem tolerada por 12 pacientes, ou seja, 86% da amostra inicial, e as complicações citadas foram transitórias e gerenciadas com estratégias conservadoras de acompanhamento. Já na figura 2 do artigo, aos níveis de beta-hidroxibutirato sanguíneo dos pacientes durante a dieta. Nós podemos observar aqui que o gráfico 1 mostra os pacientes de 1 a 6, os quais mantiveram níveis sanguíneos do beta-hidroxibutirato acima de 3 milimols por litro, e apresentaram a maior redução da frequência das convulsões, 90%. Já no gráfico B, demonstra os pacientes de 7 a 14, os quais apresentaram redução menor que 50% da frequência das convulsões. Os níveis sanguíneos de beta-hidroxibutirato se mantiveram, flutuaram, mas geralmente ficaram abaixo de 2 milimols por litro. Já a cetose urinária foi checada em 58 ocasiões, e em 42 estava baixa. Quanto ao peso corporal, apesar da dieta ter sido criada para obesos, o estudo não registrou nenhuma redução de peso. Em suma, a dieta Atkins modificada foi bem tolerada e pode ser substituída pela dieta cetogênica convencional. Complicações sérias foram rárias, mas complicações a longo prazo devem ser determinadas. A cetose forte consistente com beta-hidroxibutirato maior que 3 milimols por litro parece ser importante para resultados favoráveis no controle das convulsões e eficácia dietética. Pacientes com muitas flutuações apresentaram resultados desfavoráveis no controle das convulsões. Muito obrigada pela atenção.